Fala pessoal, estou aqui de novo com vocês para estar falando do primeiro vídeo do Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. E a outra dica que ele dá, a segunda, é quais são os problemas mais frequentes? Bom, o primeiro que ele lista é o sistema educacional brasileiro. Ele faz duras críticas quando a criança chega na escola, porque a graduação inicial de todo estudante não tem um compartilhamento de conhecimento sobre o que a pessoa vai fazer no futuro, sobre contabilidade. Então, a maioria das pessoas que saem das escolas, elas saem despreparadas para o mundo real. Elas não têm uma noção de dinheiro. E é aí que também acontece o primeiro e talvez um dos principais problemas de diversos empresários. Qual que é? Quando você atinge um determinado número de lucro, você consegue ganhar a maior quantia de dinheiro que você já conseguiu na vida. Suponhamos, você consegue uma venda, você bate seu primeiro milhão. Bom, um milhão de reais a gente sabe que é dinheiro pra caramba. Então, seria muito conveniente de, como eu nunca tive um milhão de reais na minha mão, falar, pô, eu vou agora, agora eu vou viver, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa. E aí o cara, ele vê que ele tá de novo endividado. Só que agora com um carro muito caro, que tem uma parcela que ele não consegue bancar, com uma hipoteca cara de uma casa também que não tá na realidade dele. E esse é um problema. Às vezes a gente se sobressai e a gente acredita que o status é muito melhor do que uma segurança financeira, ainda que você viva com pouco. E, por fim, o autor, ele dá mais uma cutucada no sistema educacional. Que hoje as pessoas, não só hoje, mas na minha geração foi assim, acredito que na sua também foi, as escolas, elas moldam uma maneira de pensamento. Ou seja, eles listam um único sucesso. Então a gente cresce escutando que, para ser bem sucedido, é necessário ter uma formação básica, depois ser formado numa universidade, casar até os 25, ter uma casa antes dos 30. E essa lista que diversas pessoas fazem, a gente cresce ouvindo isso, ele fala que isso é uma baboseira. Bom, pessoal, a gente terminou por aqui a nossa segunda dica do Flávio Augusto da Silva. Fica ligado que tem muito mais coisa, eu espero te ver na próxima. Um abraço e até mais.